Salve Maria a todos! É lamentável que até no meio católico exista tantos picaretas. No dia 26, Dom Olson recebeu uma evidência irrefutável de que as aparições da rosa mística Nossa Senhora de Arguilhe seria uma invenção, ou seja, esse vídeo que vocês estão vendo agora. Uma mulher, ela simplesmente joga uma rosa no chão e depois ela diz que foi Nossa Senhora que mandou essa rosa pra ela. É um tremendo absurdo, acompanhem aí no vídeo. Até mesmo ele passa em slow motion pra vocês verem o exato momento que isso acontece. E pior, que não tá no gibi o tanto de canal, de católicos, etc, que pregam o desempregar a verdade, se bradam até mesmo contra a igreja e caem nessas mentiras, propagam essas mentiras, esses falsos profetas. Esse pessoal aí que só tá fazendo peso e faz videozinho para querer ganhar like. Com certeza igual essas farsantes, essas pessoas dessa falsa aparição, devem tá enchendo os bolsos de dinheiro, as custas dessas pessoas e aliás propagando milagres falsos. Como o Dom Olson pediu desculpas e disse que lamenta tamanho escândalo. Sim, sim, isso é um escândalo tremendo, um escândalo tremendo. Quanto de pessoas foram enganadas por essas pessoas, esses que se dizem católicos, mas inventam tamanhas mentiras, a mulher jogando uma rosa e dizendo que é Nossa Senhora que mandou. É um tremendo sacrilégio, profanação e mentira. Essas pessoas deveriam ir presas, essas pessoas deveriam ir presas e serem excomungadas também. Isso não é atitude de gente que se preze com o católico. O bispo, ele lamentou totalmente sobre isso e pediu para que eles retirem do site qualquer menção da diocese de Fort Worth e pediu que rezassem pela cura e conversão de todas as pessoas envolvidas neste caso é de escândalo, que provocaram discórdia e desunião onde deveria haver paz e comunhão. Ele ainda disse o seguinte, Peço ao clero de Nossa Diocese que esteja especialmente atento a qualquer pessoa que procure cura devido a este escândalo, que ofereça aconselhamento espiritual de maneira compassiva. É uma tamanha vergonha e até mesmo gera uma revolta. Casos de leigos, de leigos patifes que fazem umas coisas dessas. Surja o nome da Santa Igreja, surja o nome de Nossa Senhora, acaba até mesmo caindo de sacrilégio isso. Usar de enganação o nome de Nossa Mãe para isso é uma tremenda canalice. Não tenho nem muito o que dizer. Rezemos pela conversão sincera destes profanos, que eles se arrependam verdadeiramente do que fizeram. Maria sempre. Amém. Amém. Amém.